Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, e esse vídeo ele é meio off topic aqui né, ele não tem a ver com Palmeiras, mas ele tem muito a ver com futebol, ele tem muito a ver com a gente, ele tem muito a ver com torcedor, e eu sempre falei pra vocês cara, que eu nunca tive medo de falar sobre outros times, sobre outras situações, eu sempre gostei disso na verdade, eu amo Palmeiras, Palmeiras é o time que eu escolhi pro resto da minha vida, mas eu também amo futebol, eu também adoro falar sobre outros times, sobre outras competições, e esse vídeo é sobre outro time, é sobre outra competição, e é sobre outro cara que trabalha aqui no YouTube de forma magnífica, que é o Barulo, vou ser sincero com vocês cara, eu não acreditava que o São Paulo fosse passar não, eu já manifestei aqui a minha opinião diversas vezes sobre esse time de São Paulo, eu acho que é um time que não tá à altura da história do São Paulo, eu acho que é um time meio bunda mole em alguns aspectos, e eu falei aqui, eu achava que o São Paulo não ia passar, acabou passando aí, foi nos pênaltis, foi com uma dose extra de drama, mas o São Paulo passou então, enfim, tá na final aí da Sul-Americana, e eu assisto muitos outros canais do YouTube aqui, né, o Barulo é um deles, e eu fui ver o vídeo dele, e eu encontrei um Barulo totalmente diferente, né, daquele cara que tá sempre ali cornetando e tudo mais, e a gente assiste muito Barulo quando o São Paulo perde, porque é engraçado, né, ver o sofrimento, né, o cara puto, mas esse outro Barulo eu achei muito legal de ver, porque ali é o cara de verdade, sabe, o cara que chora no YouTube pelo seu time, ele tá se despindo de absolutamente tudo, de qualquer carapaça que ele vista, de qualquer hipótese de vergonha, de qualquer coisa, ele tá simplesmente demonstrando ali o seu amor por uma instituição, e eu respeito isso pra caralho, pra caralho, seja São Paulino, seja corintiano, seja torcedor do Internacional, seja qualquer coisa, porque quando o sentimento é sincero, você percebe que o cara é de verdade, eu vou passar um trecho aqui do vídeo pra vocês. Oxê! Me perdoe, não vou conseguir fazer... gravar um vídeo como a gente costuma fazer aqui. É... Eu acho... Desculpa, gente, desculpa. Não sei que parece... Parece besteira, né, a gente ficar desse jeito por causa de um time de futebol, uma competição... Futebol, é... Desculpa. Não é não, Barolo, é... Não é não. Na verdade, o legal é a gente ficar assim por futebol, cara. Hoje o Palmeiras, ele vive uma realidade totalmente diferente da realidade do São Paulo. A gente que olha de fora, né, eu tava até conversando aqui com os caras, falei, porra, mano, São Paulo passou aí pra final da Sul-Americana, tá uma festa da porra. São outros tempos, né, o Palmeiras já passou por esse momento que o São Paulo passou, e eu vivi a cada momento também, por menor que fosse, com muita intensidade. Campeonato Paulista 2008, eu vivi aquele campeonato, e foi muito legal, né, os rivais aí que, na época, devem ter pensado a mesma coisa, foi, que bosta, olha aí o Paulistinho, os caras tão felizes desse jeito. A mesma coisa, a Copa do Brasil 2012, que eu sempre falei pra vocês, cara. A Libertadores 99 eu comemorei demais, mas a Copa do Brasil 2012 era o título do meu coração, até essas últimas Libertadores, né, que aí não tem como. Mas eu tinha muito carinho pela Copa do Brasil 2012, que o time era horroroso, a gente até caiu pra segunda divisão, mas era um título que eu não esperava ganhar com aquele time, e a gente ganhou. Então, eu já estive na pele do Barolo, eu sei como é, e é por isso que eu me emociono com o vídeo dele. E, Barolo, eu me vejo em você. Você é São Paulino, eu sou palmeirense, nós somos rivais. Inclusive, esse vídeo aqui vai desagradar a muitos dos inscritos, eu tenho certeza, pelas polêmicas do São Paulo e tudo mais. Até por isso, eu não vou desejar parabéns, eu não vou desejar boa sorte, isso nem fudendo, mas eu quero te parabenizar como um criador de conteúdo, cara. De verdade, porque eu assisto o seu canal há muito tempo, eu acho você muito bom no que você faz. E hoje, eu me emocionei com o seu vídeo também, cara. Então, eu senti a necessidade de vir gravar isso aqui, porque eu me emocionei, de verdade. Eu me vejo em você como torcedor. E soube aí que aconteceu também, não sei se esse vídeo chegou em você, né? Soube que aconteceu alguns detalhes particulares aí na sua vida, e te desejo muita força, tá? Pra superar todos esses problemas, tenho certeza que vai dar tudo certo. Beleza? Então, é isso, cara. Esse vídeo aqui, ele não é pra exaltar o São Paulo, porque eu quero mais é que o São Paulo perca a final da Sul-Americana. Mas esse vídeo é pra falar de um cara que eu admiro, né? E eu acho que, assim, muitos de vocês, né, quando a gente se encontra no estádio, em qualquer lugar, já me falaram, porra, eu vejo você no YouTube, parece que você é meu amigo e tudo mais. É a mesma impressão que eu tenho quando eu assisto o Barolo. Eu nunca falei com o Barolo, talvez eu falei com o Barolo uma vez, fiz uma live lá com o Fernando e com o Barolo no NOQD, mas a gente nunca conversou, nunca troquei uma ideia com o Barolo. E eu vejo assim também, como se fosse um amigo distante. Esse sentimento é engraçado, e é isso que aproxima a gente. Eu acho que o futebol precisa de um pouco mais disso, cara, de união, de amizade, de compreensão, de zoeira também, mas sem exceder o limite do bom senso, né? Enfim, é isso. Tamo junto, rapaziada. Um abraço pra todo mundo aí e é nóis.